Maréu O doia É nago, é xango, é justiça Navegou Me marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste quando o xango rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de tua regra se fez respeitar com a honra Me assumiu, me deu forças, rasgou-me a estrada de luz E partir Orgulha É nago, é xango, maréu O doia É nago, é xango, é justiça Navegou Navegou Me marcou Com a espada de luz fez a minha cabeça justiça Quem quiser duvidar não se assuste quando o xango rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar A consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de tua regra se fez respeitar com a honra Me assumiu, me deu forças, rasgou-me a estrada de luz E partir Quem quiser duvidar não se assuste quando o xango rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós Se uniu com as forças ocultas que o mundo quis ver E ninguém viu de tua regra se fez respeitar com a honra Me assumiu, me deu forças, rasgou-me a estrada de luta E partir Quem quiser duvidar não se assuste quando o xango rasgar O céu de anil quando a espada de luta pousar Na consciência tudo ou nada queira gritar Por nós O céu de anil quando a espada de luta pousar E a espada de luta pousar E a espada de luta pousar